11 youtubers em um único bloco Já saiu a primeira parte desse vídeo aqui no meu canal Se você não assistiu, corre lá assistir esse vídeo Que tá muito, muito engraçado E hoje é a continuação E nessa continuação, teve um grande desafio Quem será que vai levar esse desafio e ganhou? Bom, eu já sei quem ganhou E você, vem assistir esse vídeo, assiste ele até o final Deixa aí nos comentários Se você gostou muito desse vídeo E quem mais você gostaria de ver sobrevendo com a gente aqui? Porque a gente pode fazer 11, 20, 30, 50 youtubers Já pensou que bagunça que ia dar? Mas ia ser legal Já se inscreve aí no meu canal Eu sou a Maria Del Pinho Deixa um super comentário pra mim E bora pro vídeo Só doido lá em cima, só doido Só tem maluco lá Só tem maluco lá Só tem maluco lá em cima Só doido Aqui tá só os top, só os top Eu vou comer isso aqui Eu vou comer isso aqui porque eu sou vegano Selecionado Só de qualidade Cara, tenho, tenho, tenho violência Lá em cima tem uns esquisitos, rapazinha Ai, verdade, tá bem que eu tô aqui, né É verdade É verdade Eu vou descer, o negócio vai ficar bom pra vocês aí não, hein Qual é que é? É Rapazinha, eu vou descer, o negócio vai ficar bom pra vocês aí não, hein Eu vou descer, o negócio vai ficar bom pra vocês aí Agora a gente sobe e deixa eles aqui Cadê o rasor? Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Isso é uma ameaçante? Daqui um abraço Fala pra ele descer aí, Fica Fala pra ele descer aí Vamos expulsar ele Vai, 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 vai Não, não, pera Eu tô com um negócio de errar, sério Não me mata, não me mata Ele foi expulso da fazenda, mano Não, 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 é sério Tô com um negócio de errar Tem uma rapazinha Vai, todo mundo vai lá expulsar a fazenda O que 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 é isso aqui, mano? Ah, mesmo, parou, parou Serão, serão Eu vou ficar vivo aqui, velho Cadê o bloco? Cadê o rasor, mano? Mata não, pô Eu tô com um negócio de... Tá muito hostil, tá muito hostil lá fora Eu vi isso aí, Fica Tô brincando, tô brincando Cara, vamos quebrar o tom, cadê a frente? Chicão, Chicão, Chicão Tijelinha, toma a tijelinha Vem cá, pega a tijelinha Não, tijelinha, burra Sua burra Oxi, eu fiquei Tava tão carinho, que tava agressivo assim Cadê o bloco? Qual bloco é esse? O que é que vocês saem daqui? Vai, Maria, ajuda aí, Maria Depois desse vídeo aqui vai aparecer o BBB Só vai ter cancelamento Nossa, a gente tá em carta Vai, ajuda eu quebrar esse bloco aí, pelo amor do pai Cancelamento bem, viu Aí Ai, ai, ai Maria, não fica em cima não, Maria Eu quero pegar bloco, eu não pego nenhum bloco Fica no cantinho, aí, ó Aqui, ó, Estézinha, eu vou comer isso aqui Eu vou ficar maluco Lidou Agora você vai morrer Gente, tá difícil aí, deixa eu subir aqui, cara O que vocês estão fazendo aí em cima? Eu tô tentando entender o que o que a galera tá fazendo Vocês estão fazendo o que? Eu não tô fazendo nada Todo mundo quer brincar Peraí, peraí, peraí Eu vou subir aqui em cima Todo mundo tá de mim, todo mundo tá de mim Pronto, vai Nossa, vocês usaram um bloco de terra pra eles Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá bem, então, e esse cordão de ouro aí no pescoço Gostou, né? Outfit do pai, ó É 18k, 18k? Não, um de interno, o outro de isolar Aqui tem uma boa pra me emprestar uma pazinha aí? Pode ir pra! Quando você comprar minha roupa, ela foi comprada no bazar Pera, deixa eu ver se tem um aero aqui Ah, tem ok Paz, vem Ok, Cezinha As roupas foram compradas no bazar e eles compraram lá na Outlet Nossa, tá rindo Copei na feira, 3 contas Que nada, ele comprou na 25 de março Nossa, tá lá, tem Pode sair na parada aí É bom Vai, Alex, ajuda aí Cara, foi lá mesmo que eu comprei, foi no braço Olha só, tá vendo? Mano, o cachorro vai morrer de novo Eu tô com meio coração, mas um tap eu morro Quem é? Quem é? Quem é? Vamos fazer um campeonato de MLG Campeonato, campeonato Reunião, reunião, todo mundo Reunião, reunião, reunião Vai, reunião, vai Vai, quem vai ser expulso da casa dessa vez, cara? Deixa eu falar agora, deixa eu falar agora Para todos nós fazermos um campeonato de MLG Eu quero, eu quero, eu quero topo Olha pra cima, olha pra cima Olha pra cima, olha pra cima Olha pra cima, olha pra cima Eu vou aproveitar e vou com ela, véi Vai, vamos junto Vamos embora, vamos embora Vai, 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 vai Sobe todo mundo Sobe todo mundo Sobe todo mundo Ah, agora deixa eu também Não, não Era só eu Ah Ô gente, eu não consigo pegar a água com muito Zox, você não pode errar esse MLG Fica pra cá, galera, fica pra baixo Tá, tá, fica pra baixo, vocês tão zoando Aí, ó, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pelo amor de Deus, tira água, não Aí, chega, chega Boa, boa, boa Aê, boa Agora, Alessandra Bota água, Alessandra, bota água Bota água Bota água Meu Deus do céu Pera aí, galera, pera aí, pera aí Nossa Ale, presta atenção, você não pode errar o MLG agora Vai ter que salvar muito todo mundo Ó, sabe qual que é o problema, galera? A gente tá tudo em um bloco de novo Nossa É verdade, né Pera, 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 deixa essa água descer Pera aí, calma lá Deixa eu fazer Dá pra aumentar o tempo todo mundo Pronto, galerinha Se a gente acertar, aí o próximo desafio vai ser Soltar o balde, pegar no ar e fazer MLG Não, isso nem é possível Aí é possível Não, não, não Mas tem um porém Mas tem um porém Uma pessoa faz MLG e todo mundo tem que acertar na água É verdade Meu Deus Certeza que vai deixar na mão Telecombra? Ferrou, velho Mas tá errado Certeza que vai deixar na mão dela? Nossa Tenta aí Que ela tá em casa Calma lá, ela é pro coração não Por que toda receita Calma lá, ela é pro coração não Com toda certeza Pô, tá faltando gente Calma lá Certeza que vai ser Foguem lá embaixo Ahah Certeza que vai ser Certeza que vai ser Certeza que vai ser Certeza que vai ser Meditando em um bloco, meditando em um bloco, meditando em um bloco. Não vai voltar a subir. Já tem o título. E agora? Dá TP todo mundo pra cá. Que não, pode não diga aí. Não dá pra dar TP. Vamos de elevador, vamos de elevador. Os impostores conseguem, hein. Da barra TP, arroba A, pô. Aí você... Verdade, verdade, dá TP A aí. Aí, tá dando, fica tudo parado. Vai, dá TP. Chega, chega, chega! Boa! Chega o Buda aqui também. Agora vai começar a brincadeira, hein. Vai! Pera, não, tá cheio de água ali embaixo. Eu não vou pular. Olha a sua água. Dá TP, eu roubar a grana de pão, pois tês em mim. Sem pressão nenhuma, hein. Que que passou? Eu vou morrer, véi. Mano, dá TP, dá TP. Fica lá em... Gente, que... Essa família é muito linda. Cês viram? Cês viram, né. Cês viram, né. Ela acertou a MLG. Deixa eu ir agora, cadê o Baldi? Pera, segura, segura, segura o shift. Segura. Todo mundo andando no shift. Quem vai agora, quem vai agora? Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu pegar. Calma aí, pega aí, pega aí, pega aí. Eu vou pular, vocês vêm comigo, tá bom? Vai, vai. Vai, 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 vai. Ai! Ai! Não! Não, cara. Não, cara, óbvio que... Todo mundo, mano. Que feio! Acho que ninguém errei. Todo mundo errei. Por que a gente confiou no azul, né. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu. Ah, você nem que alguém confiou nele, né. Parece. Eu não sabia. Meu mouse bugou, entendeu? Meu mouse bugou. Bugou, sim. Meu mouse bugou. Só os esperto aqui em cima. Bora, galera. Não tem como, mano. Todo mundo sabia que eu razo ia errar, mano. Ai, mano. Nossa, quando que eu fui? Eu fui direto. Não! Opa, opa. Ô manhá, rapaziada, como é que fica? Pera aí. Puxa de novo, puxa de novo. Faz aquele que você joga o bot e pega no ar. Faz aquele que você joga o bot e pega no ar. Vai, puxa de novo. Puxa de novo. A gente não conseguiu nem esse, mas a gente não joga o bot e pega no ar. Jogou o bot e morreu no ar, né? Ah, louco. Mas o Dream... Tô solitário, galera. Mas o Dream... Gente, eu não sei o Dream. Eu. Mas o Dream. Cheguei, família. Não, não tira água, não. Preparados? Preparados? Não, não. E eu tô aqui. Chele. 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 É guerra aí embaixo? Ah, guerra lá. Eu posso continuar. Galera, galera, tinha ideia. O que? Qual ideia, qual ideia? Já que o MLG não tá dando muito certo, o que vocês já tem que fazer uma competição... Não, no teco, não, mano. De quem chega mais alto primeiro. Os ADMs aí, ó... Vão dar um pack de bloco pra todo mundo. Eu vou meditar, mano. Mas hoje eu tô vendo, hein. De uma vez que tá vindo, mano. Tô vendo essa maldade no coração. A nossa casa aqui de um bloco já era, né? Não, já era, total. Já era? Já nem encostei agora então, mano. Eu tô no terceiro andar, socorro, tô no terceiro andar. A Demi, a Demi, faz o seguinte, dá barra clear em todo mundo. Eu ouvi isso aí. Pra dar o quê? Barrra clear em todo mundo. E agora, ó, puxa todo mundo pra cá, pra baixo. Deixa todo mundo pra cá, pra baixo. No terceiro andar? Aqui no primeiro andar, aqui, ó. Ah, mas eu quero só meditar. Agora! Galera, galera, pera, 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 pera. Os caras roubaram tudo. Reunião, reunião, reuniãozinha. Fala lá, Rubinho, mais velho de todos, fala lá. Eu acho que é justo dar um pack de bloco, não, dois packs de bloco pra cada um. Pera, 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 galera. E dois packs de bolinha de neve. Calma. Ó, não constrói ainda. Não constrói ainda, vamos fazer o seguinte. A bolinha não tá dando, não, galera. Ah, foi. Que flecha. Arquiplecha, arquiplecha, arquiplecha. Meu Deus, parece criança brincando, gente. Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Ó, vamos fazer o seguinte. Quem chegar por último, quem chegar primeiro no céu, ganha. 3, 2, 1, valendo. Só pra... Já que isso, não vai. Não vale! Não bote não, mano! Ah, véi! É o jogo, mano. Ah, tem que negar esse aqui, mano. Ai, ó. Colocaram um, eu subi em cima de um. Não, desgrama! Ah, eu subi em cima de um negócio. Não, 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 não. Me encerra, véi. Quem tá me encerrando? Você bateu no vinho sem querer. Não foi lá, né, velho! Perdi tudo. Toma o razão. Toma o razão. Não vai, cara. Não, não, não. Alguém pescou aqui. Tinha um irmão, velho. Não, Maria, você tá com as coisas aí? Tem arco, tem arco. Ô, Maria, ô, Maria, vai fazer seu negócio em vez de acertar os outros? É, eu quero não. Você é muito competitiva, sai daí. Mano, você tá levando bala. Ô, Maria, é muito chata, mano. Em vez de fazer um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Chico, para! Cheguei a Maria, mano. Isso é impossível, mano. Ô, Alex, tô no preso. Tô no preso. Tem um derrubador, tem um derrubador. Melhor a stackzinha me ficando ali. Ela tá levando a sério a meditação. Ah, eu não peguei com ninguém, rapaz. Nossa, eu tô no preso. O que que você virou, hein? Por que ligaram o arco, velho? Agora eu tô sofrendo aqui no arco. Quase que eu fui. Eu tô entalado. Eu tô sendo fuzilado, cara. Acho que o pessoal aguardou áudio de mim. Eu quero paz com todo mundo, não quero briga. Eu acho que eu preciso merecer isso, cara. Não quero briga com ninguém. Eu tô de boa. Por que só eu que eu tô morrendo? Vou ser, cara. Só você não, viu? Não deixa. Eu tô em cima, eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Ah, moleque! Ó, sai fora com essa frente pra lá, Malu. Ó, tu sai fora, Malu. Vai acertar de mim. 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 Ai, moleque! Eu soube doido. Dá uma picareta de ferro pra cada um também. Drubu, Adivir! Desculpa. Era você, Malu, desculpa! Mano, eu tenho que falar daqui, Malu. Ah, se não fosse ela não podia desculpa, né? Eu achei que você era... Eu achei que fosse o Rubinho. O Rubinho morreu na flecha agora, Vi. Ô gente, tem um lá em cima. Já, eu tô pulando amanhã. Sai! Sai, sai, não vem não. Sai, sai um lá em cima, galera. Quem é que ele tá aí, mano? Não sei. Sai, Maria. Nossa, tá muito alto, já era. Já era. Já era, mano. Sai, Maria. Sai, Maria, mano, quem tá atirando? Dá barraquio, dá barraquio nele. Nossa, Maria, vai cair só que passar. Ah, vocês entendem. Ah, mano, olha o Chico lá em cima, o amigo coisando. Mano, o Chico, velho, esse idiota. Que idiota, levou pro coração. Calma esse chegamento de graça aí, Chico. Laticou. Cara, eu tava no topo, já. Me dá bloquinho amarelo aí. Mais bloco, mais bloco. Eu queria bloquinho amarelo. Vai, vai, vai. Ah, mas vocês estão levando muito a sério esse jogo. Olha essa ilha de um bloco aqui, tá. Maria, paz, Maria, paz, Maria. Paz, Maria, paz, Maria. Você vai me derrubar, tá bom, paz. Paz, paz. Gente, vamos fazer paz, galera, por favor. Nossa, quem que faz o Chimim, mano? Eu vou fazer paz, velho. Eu tinha feito a torre mais alta, mancada. Gente, a gente faz torre, não tem mais como fazer torre aqui, não. Alessandra, Alessandra. Paz, Alessandra, paz! Alessandra, paz! Oh, para de derrubar isso aqui no começo. Vai, velho, pega a Alessandra, mano. Caralho. Boca a Alessandra, galera. Eu dei cezinha. Sumiu. A gente tá meditando. Ela tá no meio do bloco. Alessandra, fala, Alessandra. Fala de novo, Alessandra. Sobe, 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 sobe. Eu vou tentar ir aqui pro canto, só pra mim ver como é que vai cair. Ah, por que você tá vazando? Consegui, 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 consegui. Não, me derruba não, só quero ir pro ladinho pra ver. Ah, o Lopes ganhou, velho. O Lopes ganhou? Sério? Sério? Ele usou hack, ele me derrubou lá de cima. Certeza, ele usa hack, ele é do hack. Eu usei hack, o que é isso? Alguém me derrubou, alguém me derrubou lá de cima. Cai aí, Chicão, cai, Chicão. Mano, eu ganhei. Peguei o balde e usei pra subir na ponte de alguém que tava altão. Mano, eu ganhei, velho. Ah, deve ter sido a minha, então. Alguém tentando acertar aqui. Não vale, tá vendo? Não, mano, eu tava chupando o Chico, velho. Me pesca de novo, me pesca de novo, Admin. Ô, gente, eu acho que é isso, vai. Eu acho que é isso por hoje, vocês não acham. Pelo amor de Deus. Calma aí, eu tô chegando no seu, eu tô chegando no bloco aqui. Eu vou ganhar. Tchau, Maria. Tchau, Alessandra. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que deu, né. É isso, gente, deu. Esse bloco virou uma guerra. Já era. Ô, gente, olha só como é que terminou o mapa. Meu Deus, não tem um labirinto no bloco. Não terminou, tá ligado? Não tem nem como fazer uma série disso aqui. Esse bloco aqui, a série foi de um episódio e meio, tá ligado? Isso foi zero a 100 muito rápido. Um beijo no queijo. Um beijo no coração. Mano, é isso que acontece quando junta muitos youtubers. Não dá, não dá, não dá. É impossível sobreviver. Não dá certo, não dá certo. Não dá certo, tchau, Alessandra. É impossível. Você tá implicando comigo, Alessandra? Você tá me mexendo. Dá um doido. Ah, você que tá me pescando. Do nada um negócio vermelho em mim. Ó, uma coisa assim, o melhor é se fazer... Isso! Não! Só que é isso! Nossa, velho. Nossa, velho. É isso, gente. Beijo pra vocês aí. Deixa o like pra todo mundo. Valeu! O canal de todo mundo tá na descrição. É isso, tchau! Uhul! Uhul! Pô, ninguém acompanha no... Uhul! 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 Tchau, tchau!